Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a meu canal. Você que anda de moto e constantemente sua viseira embaça, principalmente naqueles dias frios e chuvosos, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como resolver esse problema de uma vez por todas, usando produtos que temos em casa. Isso por sua bancada, nós temos todos os materiais e substâncias que vamos necessitar para o preparo da mistura. São eles, o álcool 70, detergente, uma colher de sopa para fazer a dosagem, um copo para fazer a mistura, nós temos aqui o capacete, a viseira no qual vai ser aplicado, para aplicar o produto eu vou utilizar um pedacinho de esponja e para retirar o excesso papel toalha, ok? Então vamos lá dar início ao preparo da mistura mágica. Muito bem pessoal, vamos iniciar aqui com 20 ml de álcool 70, vamos colocar aqui 20 ml, esse copo aqui já tem a graduação, então está aqui 20 ml de álcool 70, ok? Então temos aqui 20 ml de álcool 70. Em seguida nós vamos colocar duas colheres cheias de detergente, duas colheres de sopa cheias de detergente, uma, duas, duas colheres de sopa cheias de detergente líquido, ok? Vamos agora misturar e já temos aqui a nossa solução mágica, ok? Vamos agora com o auxílio de um pedacinho de espuma aplicar do lado direito da viseira, na parte interna, ok? E em seguida retirar o excesso com papel toalha. Então vamos para a aplicação. Muito bem pessoal, vamos aplicar, vamos umedecer aqui a esponja com a nossa solução e vamos passar aqui na parte interna da viseira o lado direito. O correto é você tirar a viseira, tá? Mas eu vou passar com ela desse jeito mesmo. Vamos ver aqui por dentro, vamos passar o produto por todo o lado direito da viseira e em seguida nós vamos estar retirando o excesso, ok? Dessa forma aqui, com papel toalha, vamos retirar aqui o excesso com bastante cuidado. Dessa forma, é muito simples, fácil e rápido de aplicarmos o produto. Pronto! Então observamos que o lado direito nós aplicamos e o lado esquerdo está sem a misturinha, ok? Vamos agora aquecer um copo com água, colocarmos o capacete sobre este copo e vamos ver o que acontece. Vamos lá! Muito bem pessoal, a hora do teste, já temos aqui um recipiente com água quente. Vamos agora colocar o capacete sobre este recipiente. Vamos lá! E agora vamos aguardar. Veja que o lado esquerdo, já embaçou completamente. E o lado direito, perfeito. Nada de embaçar. Olha que maravilha pessoal, realmente funciona, é 100% eficaz. Você aí motoqueiro, motoboy, você que anda de moto constantemente e sofre com embaçamento da viseira. Está aí resolvido o seu problema, beleza? O que acontece? O álcool, ele evapora e deixa uma camada de detergente sobre a viseira. E esse detergente, ele vai quebrar a tensão superficial da água. Com isso, ela se condensa na superfície da viseira, mas se espalha, sem formar as gotículas e embaçar. É um processo simples, fácil. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos em breve. Ative o sininho galera! Valeu! Show! Ative o sininho. Ative o sininho.